Oi, pessoal! Vim contar para vocês uma novidade bem bacana da Universidade de Lassar, a mesa holográfica, uma tecnologia inovadora para o aprendizado dos alunos aqui da Universidade. Nessa mesa holográfica, os cursos da Medicina Veterinária e da área da Saúde vão ter oportunidade de utilizar essa tecnologia para o processo de aprendizagem do aluno. Com essa mesa, o aluno tem oportunidade, dentro de um laboratório, no ambiente controlado e sob supervisão de um professor, acessar a mesa holográfica e manusear diferentes modelos e compartimentos de anatomia das espécies. Ele pode acessar músculos, ossos, articulações, órgãos. Além da mesa holográfica, a gente conta com outra tecnologia, que é a realidade virtual, com a utilização desse óculos. Assim, o aluno consegue, também em um ambiente controlado, sob supervisão de um professor, acessar diferentes materiais, manusear de forma autônoma, de forma ainda mais realística, fazendo com que potencialize o processo de aprendizagem dele. Nesse óculos, ele consegue entender o tamanho das coisas. Avançando ainda mais no processo de aprendizagem, o Nino LaSalle trouxe, junto com a mesa holográfica e com o óculos de unidade virtual, cards interativos, onde o aluno do próprio celular consegue acessar materiais, que é e code, para que ele consiga estudar a anatomia ou até mesmo a ausculta cardíaca de diferentes espécies. Como a gente pôde perceber, a Universidade de LaSalle tem uma preocupação em garantir tecnologia de ponta no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Se você quer ter uma experiência como essa, vem estudar aqui no Nino LaSalle.